salve salve rapaziada estamos de volta na vicinalzinha aqui será que alguém vai querer acelerar na vicinal, mano? perigoso vamos ver acho que não olha lá, Deus me livre da base Marcelão está ali liderando queria ver a morte ali né oi, que perigo meu amigo esse cara é doido acelerar em vicinal de jeito é feito, o bagulho é louco todo mundo querendo acelerar tinha uma Washington Luiz ali dupla esse cara não quis aí quer acelerar na vicinal o cara é uma bosta de cavalo achando que é maconha essa coisa nossa o pneu do cara é chicletinha meu amigo cê é louco tá jogando uma pedraiada do carai vamo ver vamo ver se não acelera na volta porque só vi sinal aqui meu amigo sem jeito é eee é é é É, Oinetão, só lamento, irmão, só lamento, Oinetão, felizmente não deu, pai, felizmente Não deu, pai, o Oinetão engoliu o Oinetão ali, hein, ei, oleteira, cê tá doida, cê tá doida, meu amigo Pai que o cara meio que só na frente ainda, mano, eita porra, tá isso aí, rapaziada, se tiver Autos, acelera, a gente volta, agora, estamos chegando aqui só no retorno de volta, beleza, até a próxima, valeu e fui!